A central de gás deste prédio tem dois botijões grandes de 190 quilos cada. Pelas regras do corpo de bombeiros, o espaço para armazenamento dos tanques tem que ser plano, cimentado e ventilado. E não pode ter nenhum objeto inflamável por perto. A escada de madeira, por exemplo, teve que ser retirada. A partir de agora a gente não vai colocar mais, porque não pode, né? Se não pega fogo. Se não pega fogo. Essa chave de corte do lado de fora também é fundamental. Toda central deve ter. Se tiver um vazamento de gás em algum apartamento, para que consiga desligar o mais rápido possível. A vistoria dos bombeiros tem que ser feita todo ano. E os moradores devem cobrar do síndico esse laudo de responsabilidade técnica atualizado para a segurança deles. O agendamento é feito pelo site dos bombeiros. Muitos prédios, principalmente os antigos, ainda tem o sistema de gás individual. Um botijão em cada apartamento. Mas isso hoje só é permitido em prédios de no máximo três andares. Mais do que isso, já tem que ser assim. No condomínio onde houve o incêndio, o sistema de gás é novo. Já tinha sido instalado no apartamento da moradora que morreu. Mas ela ainda usava botijão. Raimunda Freitas teve 72% do corpo queimado. O fogo teria começado num curto circuito na geladeira. As verdadeiras causas ainda vão ser apuradas pela perícia.